Boa noite a todas e a todos. Estamos aqui na nossa penúltima aula da disciplina análise da estimação de parâmetros. Na aula de hoje vamos começar como sempre com o seminário dos estudantes e depois eu vou dar o fechamento da disciplina e apresentar rapidamente um software que a gente desenvolveu para a estimação de parâmetros de modelos não lineares. E com a avaliação da incerteza dos parâmetros, da matriz de variância com a variância dos parâmetros, eu quero resolver esse problema aqui. Eu quero minimizar essa função. Ao resolver esse problema, eu vou ter os valores de P. E ao resolver essa matriz aqui, calcular esse produto de matrizes... Cadê ela aqui? Ao resolver esse problema aqui, eu tenho uma variância dos parâmetros. Então, eu tenho que calcular essas matrizes. No caso, essa derivada aqui, isso aqui é a derivada em relação aos pontos experimentais do gradiente da função objetivo. É a matriz de segunda ordem. Aqui é a variância de Y. É aqui, como eu falei, é a derivada do gradiente da função objetivo em relação aos valores experimentais. E aqui é a resciana, o inverso da resciana, que é a derivada segunda da função objetivo em relação aos parâmetros. Então, ao resolver esse problema, eu tenho a matriz de VP. É um produto de matrizes. Só tem envolvido aqui gradientes, derivada de primeira ordem, derivada de segunda ordem. Não tem um cálculo recorrente. Esse não é o problema de otimização. O problema de otimização é encontrar o P, porque essas matrizes são avaliadas no ponto P, no ponto dos parâmetros, no ponto ótimo dos parâmetros. Então, deixa eu mostrar o código aqui que leva a esse problema. Rapidinho. Tá pequeno, né? Como é que faz pra aumentar aqui, rapaz? Como é que faz pra aumentar aqui? Deixa eu ver. Control. Não, não aumenta, não. Deve ser aqui. Tools. Global options. Aparente. Aqui. Fonte. Vou botar uma fonte 14. Bom, esse programa é o programa que resolve o problema não linear. Certo? Eu vou amanhã, eu vou disponibilizar ele pra vocês. Aí vocês baixam e tal. Tá? Deixa eu mostrar aqui a função que calcula. É uma fonte. Aqui, ó. A função recena é calculada aqui. A função g de y. Tá vendo aqui? É a derivada. Eu pego a derivada do modelo e multiplico por uma matriz. E assim sucessivamente, tá? Então, o cálculo do VP, que é a matriz de variância e coerência dos parâmetros, é aquele produto. Deixa eu mostrar aqui onde é que está aqui. VP. Aqui, ó. A inversa da Hessiana, vezes a matriz GT transposto, vezes a matriz variância, vezes GY, vezes a inversa variância. Essa expressão aqui é exatamente essa expressão aqui. Vendo aqui, ó. Inversa da Hessiana, GY transposto, VY, GY, inversa da variância. Ah, não. Você não consegue ver. Deixa eu mudar aqui. Tá lhe tirando. Tá. aqui, ó. Aqui. Cheguei pra baixo aqui. Ó. Olha aqui, ó. VP. É a inversa da Hessiana, GY, VY, é um produto de matriz. É exatamente esse cálculo que eu faço aqui. Vou mostrar aqui. Cadê? aqui, VP, ó. VP. VP é a inversa da Hessiana, GTY, VR, GY, T. Então, é assim que eu calculo para qualquer modelo, linear, não linear, não importa. Está calculado. A maior dificuldade é calcular a Hessiana. E aí, eu usei uma função para calcular a Hessiana. Está aqui. A Hessiana está aqui. Calcular a Hessiana é uma function que calcula a Hessiana, que é o gradiente da função objetivo derivando em relação aos próprios parâmetros. Então, eu calculei aqui a Hessiana. Eu calculei de forma numérica. Na próxima versão, eu vou fazer o cálculo analítico. Eu não tive tempo ainda de implementar. Calculei numericamente a Hessiana. Da mesma forma, calculo a função objetiva a derivada da função objetiva em relação aos pontos experimentais. Que, no caso, da matriz do nosso problema é dada por esse cálculo aqui. Eu calculei analiticamente e coloquei. Falta só fazer o cálculo da Hessiana analítico também. Futuramente, eu coloco. Então, o cálculo da VP é dessa forma, usando essa expressão. E o ponto ótimo, como é que a gente faz o ponto ótimo? A gente calcula por diversos algoritmos de otimização. Eu usei aqui um algoritmo não linear dele que ele tem. Esse algoritmo não linear eu posso usar dentro desse algoritmo várias alternativas chamada P.Linear Port, Default Port. Port foi o que resolveu a maior quantidade de casos então eu preferi usar esse algoritmo. É um algoritmo que já está programado. Claro, você tem que testar para encontrar. Às vezes o programa funcionava com default às vezes funcionava com P.Linear o Port sempre funcionou então eu usei o algoritmo Port que está disponível dentro do R. também usei um outro algoritmo não linear e aqui tem vários outros algoritmos está vendo? Testei vários o Dinelder foi o que digamos assim é lento mas funcionou na maioria dos casos então eu preferi usar se não estiver satisfeito é só você comentar aqui e trocar depois eu automatizo isso para ficar também mais fácil P.S.O. é outro algoritmo de otimização esse aqui já é um chamado algoritmo heurístico é um enxame de partículas é como se você tivesse várias soluções elas vão caminhando e calculando a função objetivo a menor delas é escolhida e também um outro algoritmo também heurístico chamado bootstrap reamostragem você tem um conjunto de dados e você ora elimina uma linha e substitui ela por outra ou duas ou três conforme for a combinação possível e aí você vai recalculando o problema e você tem um novo espaço amostral formado não só pelas amostras originais mas pelas combinações das amostras originais é um método que funciona muito bem ele eu usei aqui para encontrar não ponto ótimo mas para encontrar a forma da chamada região viável como é a região dos valores possíveis de solução do meu problema então e o caso do linear se o problema for linear então quando vocês for resolver o problema não linear você não pode usar só um algoritmo você tem que usar diversos algoritmos diversas estimativas iniciais para você verificar se o ponto ótimo é o mesmo porque pode ser que você tenha um mínimo local e você não consiga sair então o que a gente faz a sugestão é usar métodos que usem derivadas no caso aqui o NLS está usando derivadas métodos que não usam derivadas NLOPTR com NELDE não usa derivada métodos heurísticos que é SPCO e o bootstrap então eu fiz uma salada de fruta aqui de métodos de otimização para verificar se o ponto ótimo ele pode dar leves diferenças mas não pode ser muito diferente se der pontos ótimos cada método aqui vai ter um relatório que der muito diferente algo está errado e se todos os métodos representarem o mesmo valor do ponto ótimo o que significa uma pergunta para vocês eu resolvi o problema de otimização encontrei os pontos mínimos dos parâmetros que eu quero ajustar um modelo encontrei diferentes o mesmo valor dos parâmetros por diferentes métodos o que significa é pessoal que o experimento é bem feito não o que significa se você rodou diferente o mesmo problema o mesmo das experimentais a mesma função que você quer ajustar mas você encontrou o mesmo por diferentes métodos numéricos contra o mesmo ponto o experimento pode ser mal feito os dados são os mesmos não tem relação com os dados não alguém mais se arrisca alguma coisa bom vou adiantar repare na estatística assim como nos problemas você nunca tem certeza se está certo mas você tem certeza se está errado tá em outras palavras se eu rodei por diferentes métodos numéricos e o ponto ótimo foi diferente está errado alguma coisa certo você pode ter mínimos locais diferentes você pode ter um problema que não convergiu mas se você convergiu para o mesmo valor significa absolutamente nada você não sabe se está certo ou errado você sabe que não está errado eu tenho certeza que eu não estou errado mas não quer dizer que esteja certo você está entendendo assim como os testes estatísticos os testes estatísticos não mostram que aquela curva é normal que está próximo do zero que é homocedástica os testes estatísticos é sempre negando a hipótese nula eu mostro que eu não posso rejeitar a hipótese nula eu mostro que eu não posso rejeitar o fato da curva ser normal mas eu não posso dizer que ela é normal é uma sutil diferença mas é conceitualmente muito diferente vocês perceberam? pessoal vocês estão aí? entendo então sempre que vocês estiverem fazendo ciência a ciência não afirma a verdade ela nega algo que está errado ela nega algo que não está correto a ciência não é a arte dizer a verdade é a arte de falsear uma informação você sabe que ela é falsa tem um um grande pesquisador eu vou até eu coloco sempre aqui nas minhas que ele diz o seguinte é o Fieman as declarações da ciência não são sobre o que é verdade nem sobre o que não é verdade as declarações da ciência mais declarações do que é conhecido com diferente grau de incerteza Fieman isso Fieman tá eu não quando eu digo que os meus resultados deram todos próximos que saem idênticos eu não posso dizer que isso está certo mas eu posso afirmar que não está errado pode estar certo e pode estar errado mas é um teste importante porque se elimina possíveis interpretações grosseiras realmente erradas bom por isso que esse programa tem vários algoritmos rodando simultaneamente eu poderia fazer um só e fazer um cada vez mas daria muito trabalho tá bom outra coisa que eu fiz aqui que deu um trabalho foi o que mais deu trabalho pra mim é a entrada de dados a entrada de dados pra não ficar aquela história de você entrar no arquivo sair mexendo nos valores eu fiz a entrada de dados via Excel então está aqui a entrada de dados via Excel então eu bolei a entrada de dados pra facilitar a vida de vocês então aqui por exemplo é a função que eu quero ajustar deixa eu aumentar aqui pra vocês verem tá vendo aqui é a função que eu quero ajustar fr é o valor y é a grandeza dependente a função eu escrevo usando as regrinhas de qualquer Excel qualquer programa k0 é uma constante é um parâmetro que eu vou ajustar ts é uma variável de entrada é uma grandeza independente ts é a é outro parâmetro que eu quero ajustar e tk como é que eu sei que é que eu vou ser declarado você vai declarar aqui você vai declarar os símbolos esses símbolos tem que corresponder aos utilizados na expressão repare que ts, tk, fr ts, tk grandeza de independente e grandeza dependente e eu declaro que é independente ts é independente tk é independente e f nessa versão do programa tem que seguir a ordem primeiro as independentes e depois a dependente o programa só faz pra uma grandeza dependente novas versões depois vão fazer pra várias grandezas dependentes mas sempre nessa ordem primeiro as independentes depois a grandeza dependente e aqui é a declaração dos parâmetros repare k, o e, e, a tá aqui o que aparece k, o e, e, a tá certo aqui e, a, tá aqui k, o, tá aqui então tem que exatamente o mesmo símbolo e a estimativa inicial e a sua unidade a unidade pra fim de relatório ele não checa a unidade se você botar a unidade errada ele vai considerar os cálculos, etc outra versão depois ele vai fazer o checagem de unidades de coerência de unidades aqui só faz só pros relatórios e você coloca a estimativa inicial que você tem que conhecer ah, professor não conheço tem que ir na literatura resolve o problema linear equivalente tem um bom estimativa inicial pra um não linear então é assim que você entra com o que eu chamei aqui de função de medição quando você ajusta um modelo você tá, na verdade fazendo a função de medição só que sua função de medição é através de um problema de otimização que é minimizar a os resíduos a diferença entre os valores franitais e os valores do modelo esse modelo aí é pra determinar a energia de ativação o fator pré-exponential é uma taxa de reação é na verdade FR é a fração é molar tá, a fração molar e o T aqui é tempo mesmo é um reator abatelada é a energia de ativação e K0 é o fator pré-exponential da taxa isso aqui é reação de fenol com hidrogênio hidrogenação do fenol se eu não tô enganado tá bom, mas se você tiver seu problema você vai colocar aqui por exemplo Vinícius Vinícius tá aí? não tá aí? então você pode pegar esse programa Vinícius e e rodar o seu problema linear aí pra isso você tem que colocar aqui a função linear por exemplo Y igual A mais B que multiplica AX pronto aí altera aqui quem é A quem é B quem é T, T, T e fim de papo tá certo? qual é a vantagem? que ele vai calcular essas matrizes de variância e covariança ele tem resultados ele tem gráficos de análise de dados ele faz covariança ele faz o correlograma que a gente testou aqui ele faz um monte de coisa que tudo que a gente falou em sala de aula tá aqui nesse programa ou quase tudo eu acho que tá bom não sei tá aqui é pra bola de abrangência pode ser 90 95% 95,45% você escolhe o que tiver em vermelhinho você escolhe o que não tiver tá travado tá se você tentar digitar aqui ele não vai deixar tá vendo? que eu tentei aqui digitar no modelo ah eu quero mudar porque eu aí você tem que vir aqui em revisão e desproteger a planilha mas eu não tem senha é só desproteger certo? mas eu deixei protegido porque as vezes você digita errado em lugar essa planilha é essencial pra entrada de dados tá? ela faz várias coisas ela tem isso aqui ela coloca as restrições tá? você pode impor restrições aqui tá? eu botei uma faixa de 2000% você pode botar aqui 200% 100% ele altera o valor é porque aqui eu botei fixo tá? mas é só tirar aqui a funçãozinha aqui eu deixei fixo porque eu quero uma escala que é o problema teórico que eu vou apresentar e aqui você coloca os seus dados tá? o número de experimento e o bloco o que é o bloco? é porque você tem dados que estão do mesmo nível então você vem aqui se você quiser não blocar você deixa cada um diferente se você quiser blocar você bota esse aqui pertence ao bloco A esse aqui é o bloco B esse aqui é o C esse aqui é o C tá? aqui é o E E e assim sucessivamente tá? G ou seja esses pontos aqui é o mesmo nível do experimento tá? eu vou rodar sem blocagem que é o caso do livro tá? aí você coloca se você quiser calcular a incerteza você bota a incerteza do tipo A a incerteza do tipo B pode ter várias incertezas do tipo B aqui eu só botei calibração uma que você pode colocar e resolução ele considera a incerteza essa é outra coisa esse software ele usa a incerteza pra fazer o ajuste ele não usa desvio padrão tá? ou digamos ele usa o desvio padrão apenas como uma das fontes exatamente das fontes tá? 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 você tá considerando medição direta isso aqui tá? o software não usa essa informação não tá? ele calcula se você colocar triplicatas aqui ele vai calcular triplicatas se você quiser usar a sua informação você tem um parâmetrozinho que você coloca lá ele vai usar tá? que você digitar tá? então aqui por exemplo eu tô forçando ele usar o valor 1 pra todo mundo por que o valor 1 pra todo mundo? porque é isso que tá no livro o exemplo que eu peguei do livro do Zé Carlos Pinto ele considerou a variância 1 pra todo mundo no Y é absurdo? é mas foi o que ele considerou tá? eu quero reproduzir os dados dele e vocês podem ver que simplesmente considerar a incerteza reduz drasticamente a incerteza final do que você tá fazendo então é o mesmo que fazer a regressor ordinária lá colocando peso pra todo mundo é eu forcei isso aqui só pra poder reproduzir o resultado do livro tá? então aqui nesse caso ele não tá considerando nenhuma dessas incertezas mas você pode ah professor eu quero considerar mais de um tipo B pode você acrescenta uma coluna aqui e digita não acrescente nem aqui nem aqui porque tem que estar no meio agora a única regra é se você botar 4 aqui tem que ter 4 aqui 4K em todas as grandezas tá? porque ele tá lendo numa sequência pré-determinada certo? o valor da correção muita gente também não usa o que é correção? quando você faz uma medição você tem que pegar o 7K de vibração daquele instrumento e ele vai dizer lá tem que aplicar uma correção de menos 1 grau pra temperatura ou de mais 0,2 grau pra temperatura aqui é o valor medido você tem o valor indicado indicado aqui é o valor da correção e aqui é o valor da grandeza pro medito com a correção é esse valor aqui que é usado no software tá? isso valor corrigido ele tá travado porque ele vai somar isso com isso e a mesma coisa pra grandezas independentes e também pra dependentes tá? essa planilha ela admite até 8 grandezas se não tô enganado tá? se você quiser mais tem que adaptar a planilha mas separe que automatiza se eu mudar lá ele vem pra cá automático tá? fração molar não foi digitado não tá? ela vem de uma formulazinha que vem lá tá toda alencada essa planilha deu um trabalho danado pra fazer parâmetros são parâmetros que você no método numérico tá? então por exemplo aqui ó tolerância essa tolerância aqui é razoável não bote menos do que isso 1 a menos 20 porque dá problema numérico no R tá? ele R a menos do que isso ele não considera ele acha que tudo é zero dá problema tá? aqui ó nessa planilha nessa aba paramilha é que você escolhe o modelo linear tá? aí no seu caso ó Vinícius você tem que botar aqui ó P1 P2 X mas você não pode botar isso aqui com o modelo não linear que dá pau né? porque ele está considerando em algumas rotinas um modelo não linear e depois está considerando um modelo linear ele não consegue se entender não tá? então se for usar linear aqui você tem que reproduzir aqui também o mesmo modelo Y igual P1 é P2 X tá? pode escolher um método porque eu rodo vários métodos mas eu vou escolher um para fazer o relatório então você escolhe entre os vários métodos o que eu faço é o relatório geralmente escolhi esse que é o que tem mais dado resultado outro parâmetro importante é esse daqui ó zero significa dizer que ele vai usar a incerteza padrão combinada indicada no caso lá é um lembra aquela coluna um tá? qualquer outro valor que eu bote aqui por exemplo botar 0,01 ele não vai usar ele vai calcular certo? a partir da incerteza tipo A e tipo B a opção binária né? fixando o valor lá da incerteza não zero ele calcula só que esse não zero tem um significado que é o seguinte algumas quando você bloca ainda assim você vai ter situações que você não vai ter uma informação então não dá para calcular o desvio padrão então o que é que ele faz? esse fator aí ele pega o valor da grandeza e multiplica por ele então se você tem lá 100 e você botou 0,01 ele vai considerar como incerteza 1 tá tá ele está considerando um percentual exatamente tem uma dupla função você tem isso está bem explicado aí nesse quadro do lado aí? não sei você que vai dizer lê aí vê se está bem explicado isso você tem que você tem que ter um manual e tanto hein veja aí se está bem explicado procedimento para a qual a incerteza padrão combinada da amostra em cada bloco diferente de 0 a incerteza padrão combinada calculada para blocos com um elemento amostral a incerteza padrão combinada é igual ao valor digitado vezes o valor da grandeza tá tá o valor digitado dessa célula se for 0 igual a 0 está aqui né se for igual a 0 esse aqui tem destaque aqui a incerteza padrão combinada é fornecida pelo usuário aí a responsabilidade é sua é aquela coluna é aquela coluna reparem o software não usa a incerteza padrão para as grandezas independentes eu apresento elas eu mostro elas porque depois eu quero usar esse programa para fazer o bi direcional bi variado etc mas ele só usa a incerteza da grandeza dependente porque é o metro menos quadrado bom isso aqui é uns cálculos que ele faz para considerar 41 amostra 41 blocos está tudo travado aqui você não vai conseguir alterar é só para a gente ver se os quantitativos estão batendo a grandeza dependente são duas dependente para você porque se tiver errado aqui é porque a entrada de dados está errada aqui se você quiser entrar com os coeficientes de correlação do y você entra aqui nessa matriz a sua entrada é os coeficientes de correlação não é a covariance você entra com a incerteza ou calcula a incerteza na diagonal e entra com as coeficientes de correlação se você quiser usar se você não quiser usar você não usa aí no caso você pôs o diagonal esse 1 está travado você não consegue alterar você altera as outras posições as outras você pôs tudo zero você pode alterar você pôs a matriz identidade auxiliar é uma matriz auxiliar é só para fazer as contas direitinho e referência está sobrando tem que apagar essa planilha aqui ah não a referência é porque esse caso aqui que estou na tela esse é o exemplo desse livro aqui o José Carlos Pinto que ele dá o resultado e aqui nossos resultados vamos lá então entenderam aí para usar tem que entrar com essa tem que usar o R então você tem que instalar o R no caso eu uso um front-end chamado RStudio que facilita mas você pode usar o R direto então deixa eu ver se está tudo direitinho essa é a função probabilidade ah ponto divergente se você tiver que eliminar um ponto você pode eliminar você bota aqui eu quero eliminar o ponto 1 o ponto 3 ele elimina mas a primeira coisa vamos rodar 100 tempo temperatura tudo direitinho aqui 10 a menos 1 que eu botei 17 aqui para fora certo 10 a 4 10 a 4 ok restrições eu usei aqui a escala do livro para reproduzir a escala do livro as indicações são essas mesmo os paramitas aqui é 0 olha eu fazendo besteira eu vou diminuir aqui senão vai demorar vou botar 1000 para fazer já dá botei 100 tá 1000 opa 1000 pode ser diferente esses dois números eu só fosse igual aqui uma alterações aqui tá bom tá ok aqui se você quiser você pode alterar mas eu gosto de botar o dia e horário para não ter problema você pode alterar e botar qualquer outra coisa aqui a descrição também você pode botar qualquer coisa ok bem a correlação não tem é de auxiliar ok então salvar salvei e agora eu vou ao programa tá o programa o que é que eu fiz aqui porque tá em vermelhinho aqui bom embora que não tenha alterado nada vamos lá esse tem as subrotinas que estão aqui em cima ah vocês não estão vendo né tá muito pequeno né vagamente então deixa eu fechar aqui começar do zero tá então o a entrada de dados tá é exatamente essa planilha aqui tá essa planilha de cima aqui tá se você quiser você tem que renomear essa planilha tá sempre renomeando ela agora o arquivo vai ler esta essa entrada de dados aqui noline estimation miso experimental data tá forçosamente um nome grande pra não evitar coincidências o arquivo que eu vou rodar é esse zero nle miso esse princípio aqui tá eu não sei como é que eu aumento o tamanho aqui desculpe mas esse zero nle é miso tá amanhã eu vou mandar um roteirozinho não muito detalhado que não vai dar tempo mas aí eu pressiono duas vezes eu vou na pasta onde está esse arquivo e pressiono duas vezes pra poder o r ou r studio já ambientar nesse nessa pasta tá se você abrir o r e não tiver nessa pasta você vai ter que alterar as configurações do r pra ele entender que você está nesse ambiente e aí quando eu vim aqui e rodar a source significa executar tá ele vai executar o programa então ele tem aqui a leitura de dados aqui é onde ah eu tirei desculpe então deixa eu voltar pra cá é que eu botei na tela errada deixa eu voltar deixa eu parar parei parei sim sim vou começar de novo é que eu mudei de tela desculpe vamos lá então executei o programa em R mandei executar tá ah que ele abriu na outra janela agora entendi eu tenho que vir pra essa janela daqui aí tem esse ambiente você tem aqui o arquivo fonte e aqui vai sair relatório gráficos tá gráfico você aqui embaixo tá então esse programa principal é o 0 NLM tá aqui em cima ele chama o pré-processamento as functions a entrada de dados o processamento pra indigito onde ele faz as contas o problema de otimização calcula a incerteza calcula etc gráficos relatórios em figuras e relatório na tela de tabelas etc então eu ativo baixo na tela se eu mudar aqui ele vem pra sub-rotinas eu não vou trabalhar com a sub-rotina eu vou trabalhar o programa principal e vou executar source ele vai no fonte e executa quando eu clicar aqui fonte ele vai começar a rodar aparece relatórios aqui fez o data processamento a primeira vez ele carrega um bocado de função e aí ele vem né aí já executou várias rotinas de otimização depois eu volto ao relator PSO é o o programa chama de partículas eu pedi pra ele emitir relatórios parciais ele já passou pro PSO bootstrap é aquele programa que é a rotina que faz reamostragens nos mesmos dados vai demorar um pouquinho e ele calculou mas deu um problema aqui deixa eu ver deve ter alguma coisa entrada nos dados mas deixa eu mostrar o relatório que aconteceu aqui então ele fez o primeiro programa primeiro algoritmo demorou dois centésimos de segundo encontrou esse ponto ótimo aí ele veio pro segundo NLOPTR o outro algoritmo demorou um pouco mais um segundo e pouco encontrou praticamente o mesmo ponto deixa eu ver se dá pra postar os dois aqui na mesma tela dá pra mostrar aqui ó encontrou esse ponto encontrou o mesmo ponto tá ou quase o mesmo tá é um bom sinal tá e aí rodou o terceiro algoritmo esse é o segundo o terceiro o mesmo ponto praticamente foi foi pro PSO encontrou também praticamente o mesmo ponto muito próprio tá vendo aqui foi 303 3012 e foi pro bootstrap e também encontrou praticamente o mesmo ponto 8789 276 8789 aqui ah não esse é o bootstrap não esse é o PSO PSO 879 276 encontrou o ponto ótimo então o mais difícil foi esse o linear não foi executado tá nem podia né não é ali não ah já sei que aconteceu por isso que deu pau é porque eu alterei lá a função ó ele até calculou mas não faz sentido por isso que deu pau aqui ó ah já descobriu o erro eu tava aqui preocupado o programa rodou na estante isso aqui dá fazer demonstrações ao vivo é um problema é porque aqui rapaz eu alterei um parâmetro ó ah botei linear aqui tá vendo aí ele não roda porque tem não linear não dói dele é não linear é não linear pronto a sua função é não linear você falou que é linear danou aí ele deu pau lá até encontrou mas não tem sentido né mas deu pau no o valor então então vamos executar novamente tá aí ele vai de novo tá vai executando tá aí já passou PSO PSO que demora muito porque na verdade pessoal a cada interação que ele tá mostrando ele tá fazendo 100 cálculos usando uma função é no caso ele tá usando NLS tá vou depois 8 7 8 10 10 a menos 1 2 7 6 10 a 4 pronto ele tá gerando o gráfico é que o gráfico tá renalto a tela vocês não tão vendo deixa eu mudar aqui de tela pra vocês verem os gráficos tá ele gera uma pancada de gráficos tá gráfico pra a vontade e o relatório vamos ver o relatório primeiro tá o relatório que vocês estão vendo aqui tá então vamos ver o relatório bom esse aqui inicial que vocês estão vendo aí é o relatório original tá deixa eu ver se eu consigo aumentar também essa letra TUS 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 aí tá bom o tamanho aí tá bom tá bom então lá então aqui o relatório das rodadas né que foi mostrando que eu mostrei pra vocês aí aqui começa o relatório pra mim te dito tá aqui ó ó ele tá ele tá uma descrição que tá lá no arquivo modelo não linear com grande covarência entre os parâmetros aqui é o resultado onde estão esses resultados gravados tá nesse tá nesse arquivo rdata tá ele pega a sua função e bota nome do arquivo pra ficar mais fácil pra vocês resgatarem e o dia e horário ou aquela observação que você escreveu lá no arquivo de entrada e aqui a planilha com entrada de dados que você renomeou mas eu guardei aqui se você quiser rodar esse mesmo caso você resgata isso renomeia esse arquivo aí vem um relatóriozinho aqui o algoritmo ótimo foi o Nelder perfeito convergência alcançada ele dá interações então beleza ele dá um relatóriozinho que tá tudo bem aparentemente a convergência foi alcançada a convergência é aquele 10 a menos 20 lá que você trouxe é a tolerância a tolerância eu poderia explicar a tolerância absoluta relativa pra pra função objetivo pra os valores otimizados eu botei tudo no mundo igual a tolerância pra não não gerar muita aqui é a entrada de dados que eu repito ela pra ver se vocês se você tá lá é o que tá aqui deixa eu ver se eu consigo mostrar ela o resto do minutinho aqui ok aqui é a entrada de dados tá não tem nenhum problema repare a variância 1 aqui pra todo mundo só pra eu peguei e imprimi aqui só pra ver se tá batendo tá agora vem o relatório aí vem aqui primeira análise de dados tá eu tô analisando aqui ainda não é o problema de é análise de dados tá eu tô analisando aqui a correlação entre as grandezas de entrada as grandezas independentes dependentes então duas grandezas independentes tem uma correlação significativa estatisticamente significativa linear tá Pearson é um preocupante não devia ter o ideal é que as grandezas independentes não tivessem correlação entre si mas tem tudo bem não impede pode ser mais aqui é a correlação entre a grandeza independente TS e a grandeza independente FR deu pequena isso não é um bom resultado significa que o meu experimento não está bem planejado as variações que eu fiz na minha grandeza independente não influenciaram significativamente a grandeza dependente tem um problema experimental aí TK com FR ou seja a grandeza independente TK com a grandeza independente FR já deu alta legal significante tudo bem então experimento nessas variáveis tá boa a outra tem que dar uma melhorada tem que fazer alguma coisa aqui eu fiz para Pearson que é admitido linearidade entre as variáveis as grandezas aqui é Kendall e Spearman que não precisa de linearidade e nem normalidade e o relatório foi semelhante em todos os três casos foram a mesma interpretação os valores do coeficiente aqui eles chamam de Tau aqui eles chamam de Rho eu chamei de correlação para todo mundo para ficar mais fácil interpretar mas o importante é que seja linear seja linear para o Pearson para o Kendall ou para o Spearman o resultado é o mesmo o que é que significa gente se deu o mesmo resultado as várias alternativas hein se eu rodeio o mesmo problema a mesma análise estatística por diferentes procedimentos estatísticos deu o mesmo resultado o que é que significa a mesma interpretação significa nada significa que não está errado mas não quer dizer que esteja certo tá mas é uma pista de golpa ó os três casos eu tenho um problema aqui eu tenho um problema experimental eu tenho que melhorar essa significância aqui eu tenho que melhorar essa correlação entre a grandeza independente e independente isso pode significar por exemplo que os níveis de tempo que você escolheu não fez não teve significado não teve influência sobre o resultado da da cinética nada ou então eu estou com tempo eu posso aí você tem que trazer interpretação física exatamente isso que o senhor está fazendo como eu já estou batelado eu posso estar com tempo muito grande ou seja estou com muito tempo grande e a partir de um certo momento não tem mais o que reagir sim eu deveria reduzir ou seja não necessariamente eu tenho que refazer o experimento eu posso pegar e separar em dois comuns de dados um comuns de dados para o início da reação início tempo de batelada até a metade por exemplo ou seja eu tenho que brincar entender o que está acontecendo bom ainda aqui análise de dados tá ah não aqui já resíduo já estou analisando aqui os resíduos analisando também tem os gráficos deixa eu mostrar esse relatório aqui depois resíduo eu peguei o resíduo e fiz um teste de chapiro para saber se ele segue a normalidade deu normalidade aqui é o resíduo da fração molar não é a grandeza não é resíduo da fração molar é resíduo da grandeza dependente é o pequeno valor normal legal a interpretação pode ser feita estatisticamente pelo menos atendeu o esquisito falta os outros falta de correlação que a gente vai ver de autocorrelação aqui é o resultado da otimização olha aqui parâmetros os valores parâmetros muito parecidos o que é que significa nada não está errado bom eu repeti aqui a incerteza mas na verdade a incerteza ela é do ponto ótimo ou seja do algoritmo ótimo que foi o NPR eu peguei essa incerteza que eu calculei aqui para esse algoritmo e repeti nas demais então na verdade não são quatro cálculos é um só e a incerteza relativa sim aqui é diferente porque a incerteza relativa é diferente porque os valores estimados são diferentes mas como eles são muito parecidos dê o mesmo valor aqui embaixo qual a intenção de você ter a avaliação da incerteza para você ver o tamanho do buraco que você está se metendo interpreta esse resultado aqui a incerteza relativa do parâmetro porque a zero é A interpreta aqui o que você me diz desse resultado essa parte você marcou é a incerteza relativa do parâmetro é a incerteza padrão do parâmetro dividido pelo valor do parâmetro exatamente isso isso aí você conhece bem mal o K0 não é estimativo inicial isso é o valor final sim o valor estimado do fator pré-exponencial tem uma incerteza gigantesca 4.500% e tem energia de ativação você conhece ela no fator de duas vezes quer dizer está muito mal isso está horrível não está grande qual foi o valor dela 2,8 de 10 a 4 28 mil quer dizer que você pode ela pode até 50 mil 53 mil e 0 abaixo de 0 ser de 2% dá negativo é claro abaixo de 0 eu estou redolando mas repare que interessante sem fazer nenhum experimento somente considerando as informações que ele tem a gente consegue reduzir essa incerteza para níveis mais interessantes não bom mas interessantes não perfeito mas bem melhor você vai ver o resultado que a gente vai mostrar quantidade de dados você tinha nesse estudo 41 dados cobrindo a faixa de tempo a faixa de tempo total até a reação atingir o equilíbrio quase não chegou o equilíbrio não mas cadê o tempo o tempo está aqui aqui o tempo 120 segundos 45 segundos 90 segundos é 120 segundos eu acho que é 150 segundos 150 segundos é os 150 segundos ele devia ter a gente pode eliminar esses dados e ficar só com os indiciais para aquela correlação talvez aumente 150 segundos a reação é rápida assim? é rápida e como é que você estava medindo as frações e estava medindo por que? a espectroscopia? eu peguei de um artigo eu peguei de um livro eu não sei como é que ele faz é porque tem que ser um sistema de medição rapidíssimo geralmente nesses casos o que eles fazem ele retira a alíquota e depois vai injetando guarda a alíquota com essa velocidade dessa aí que você me falou que o tempo máximo é 150 segundos dá nem para tirar a alíquota tem que ser um sistema que faça a leitura direto na mistura a reação tem que ser tudo bem é um problema tirar a alíquota é para coisa que gasta que tem tempo de reação que vai até alguns minutos horas você não consegue tirar a alíquota não sei o que que vem bom aqui é a matriz de variância com variância dos parâmetros e é a matriz com a eficiência de correlação altamente correlação um com um isso é horrível sim claro e aqui não vale aquela regrinha é é é é negativo porque aqui é não lineável sim se bem que com esses valores aí de correlação também nem sei se esses valores foram bem estimados também não não é esses valores aqui foram calculados por três pessoas diferentes três programas diferentes e bateram não eu estou é o meu programa é o programa não não estou falando não estou falando do valor do parâmetro não estou falando assim as correlações entre eles porque as incertezas não são boas não está aqui eu estou numericamente esse valor está consistente porque esse valor aqui bateu com o do livro do Zé Carlos Pinto esse é o valor dos parâmetros aqui é matriz de variância a matriz de coerência esse resultado bateu com o do livro bateu assim o meu deu 1,8,09 vezes 10 da oitavo o do livro deu 8,07 bom demais o outro parâmetro aqui 1,58 vezes 10 da terceira aqui deu 1,52 vezes 10 da terceira bom e aí continuando o relatório aqui o coeficiente de correlação para diferentes métodos eu calculo aqui por diferentes métodos para ver se tem uma diferença mas não deu igual na verdade essa informação essa informação aqui é só para o modelo ótimo que foi o do NLOPR aqui é para cada um deles e um relatório da comparação entre os métodos numéricos reparei o valor da função objetivo é praticamente o mesmo por diferentes métodos na verdade deu o mesmo pelo menos até essa casa que está aí deu o mesmo esse parâmetro aqui é quanto menor melhor porque tem o menos aqui aqui é o R2 o velho R2 aqui o R2 ajustado quanto maior melhor aqui é a média quadrática dos desvios quanto melhor menor esse RQ já não me lembro mais o que é quanto maior melhor aqui são critérios de ACAIC quanto menor melhor aqui também o ACAIC para quantidade pequena de dados que é o caso aqui então esse seria o mais indicado nessa situação e aqui é o critério baesiano também geralmente não faz diferença você usar esses três critérios aqui na verdade esses critérios todos aqui não vai andar diferente se os programas convergirem direitinho isso faz diferença quando você tem diferentes modelos tem modelo com três parâmetros com dois parâmetros um parâmetro de um jeito de outro aí que vai fazer diferença bom esse é o relatório impresso tal projeitinho na tela agora vamos ver os gráficos tem uma porrada de gráficos aqui o primeiro gráfico esse daqui é o conjunto de dados está vendo cada bloco com uma informação só aí depois eu fiz um gráfico dos dados como eles vieram ao mundo aqui eu tenho a grandeza independente de tempo aqui a grandeza dependente de fração molar para mim ver se tem alguma tendência aí depois vem a mesma coisa com temperatura então temperatura repara que uma temperatura ela foi tem um certo padrão o cara fez um teste a 600 Kelvin depois a 615 620 ou seja ele devia ter caldo parecido por aqui o planejamento deles tem que melhorar esse planejamento de experimentos aí um gráfico tridimensional aqui eu tenho tempo e temperaturas grandezas independentes e na ordenada a dependente para mim ver se tem algum padrão alguma coisa se eu tiver mais de duas grandezas ele vai fazer combinações de gráficos sempre na vertical sendo a dependente isso tudo vocês tem que fazer viu gente sempre tem que ter se for só dois não tem problema faz com dois também esse programa não faz para faz para duas variáveis desculpa não faz para passar na origem eu tenho que entender o programa esse aqui é muito interessante interpretar esse aqui se eu tenho na diagonal principal os histogramas das variáveis tempo temperatura inflação molar nesse quadro de cima você tem os respectivos coeficientes de correlação 0,46 0,23 0,69 todo negativo e aí você tem que interpretar faz sentido isso faz sentido a fração molar do reagente ser negativa em relação a temperatura a faz porque como aumenta a temperatura maior taxa de reação diminui a concentração do reagente a fração molar então faz sentido e em relação ao tempo também que o tempo vai passando vai reagindo mais vai diminuindo a fração molar do reagente ok faz sentido o sinal e também ver se tem alguma tendência como não ficou claro mas pelo menos esse aqui é muito importante interpretar ainda estou na nave de dados não cheguei ainda aí eu fiz os histogramas de cada variável na verdade já tem aqui na diagonal isso aqui não é importante esses histogramas mas se quiser está aqui e eu repare aqui a grandeza dependente repare a curva verdinha é o valor experimental eu fiz o histograma a curva em escuro é a normal equivalente ela é bem diferente mas tem um bom um jeitão o box plot aqui não deu não mostrou muita coisa eu acho que tem uma coisa errada aqui é até errada aqui as escalas eu vou consertar essas escalas diagrama de expressão diagrama de expressão aqui são as amostras e o diagrama essas barrinhas aqui é mais ou menos um desvio padrão você vê no tempo no tempo tem um pequeno desvio padrão eita eita agora me perdi cadê aqui na temperatura tem um aqui tem um desvio padrão virado estopou balaio eu já sei o que aconteceu isso aqui é o que isso aqui é porque eu admiti proporcional ao valor deve ter sido isso é você não pôs zero lá e pôs um tem que ver tem que ver de qualquer sorte para essa rodada aqui isso não vai fazer diferença porque eu estou usando o valor fornecido não estou calculando nem certeza mas é um alerta tem que ver porque é que deu esse valor grande depois eu vejo não aferencio ao cálculo mas aqui da fração molar olha aqui como ela está enorme está vendo porque é mais um menos um foi lido é isso que está usando tem mais gráfico também aqui aqui é tempo na ordenada na abscissa e fração molar pode ser que você descubra alguma coisa aqui também é temperatura temperatura com fração molar repare que tem certeza na temperatura pequena na fração molar grande novamente isso aqui foi a variância 1 que vai dar uma incerteza 1 a raiz quadrada de 1 é 1 não faz sentido físico mas só o gráfico que está aí depois a gente vê aí você tem os gráficos equivalentes todos eles para cada variável aqui bom aqui é autocorrelação esses três gráficos aqui não faz sentido por quê? porque eu peguei todos os dados botei junto eu tenho que fazer isso por amostra ou desculpe por nível por bloco mas eu falei aqui porque pode ser que em algum momento esse gráfico aqui exatamente não faz sentido na verdade como eu só tenho um elemento em cada bloco eu não tenho o que fazer autocorrelação autocorrelação só se faz na pior das hipóteses com se eu tiver no mínimo seis dados no mesmo bloco agora aqui já tem um resultado interessante que é o valor azul é o calculado e um em azul e um em vermelho é o experimental tá então tá pequenininho vou aumentar depois esses letras aqui mas tão próximo né aqui deu um afastado 29 esse 21 deu afastado eu posso usar isso aqui inclusive como critério pra ó eu vou tirar esse 29 e vou ver como se comporta o conjunto de dados geral aqui é o resíduo é aquela diferença só o resíduo em relação ao ponto experimental essa curva horizontal vermelha é a média dos resíduos devia dar zero tá bem próximo não dá zero mas aqui eu tenho o ponto 21 resíduo alto o ponto 30 resíduo alto o ponto 35 resíduo alto é um ponto que eu posso ver aqui o que acontece se eu retirar esses pontos eu posso ver também o padrão se tiver um padrão aqui um oscilatório é alguma coisa aqui é uma função que deveria ter um seno um cosseno se eu tiver uma curva em U aqui é um quadrado que tá faltando essa análise de resíduos é fundamental pra mim ver se eu tenho alguma pista do que tá acontecendo por exemplo se eu tiver resíduos pequenos aqui resíduos grandes aqui indo abrindo eu tinha que considerar uma incerteza eu tinha que considerar o problema heterossedático aqui já é heterossedático por natureza se bem que ele considerou tudo igual a um mas o programa pode rodar vamos lá vamos continuar aqui no relatório o que é que tem mais gráfico pra gente ver aqui aqui é o mesmo resultado em unidades da grandeza dependente que é porcentagem de fração molar e percentual em relação aos valores é porque aqui é percentual porque é percentual se que fosse grau cesso seria grau cesso percentual então por exemplo esse 21 apesar de ser elevado relativamente o 35 é maior só pra dar uma ideia geralmente coincide né e aqui é um gráfico que faz um resumo da ópera um bocado de coisa aqui você tem os resíduos o histograma dos resíduos a autocorrelação dos resíduos aqui que é importante esses resultados aqui o que é que mostra essa aqui que eu tenho que a autocorrelação importante é dos resíduos não é das grandezas não das grandezas é importante porque se eu tiver uma autocorrelação entre as grandezas significa dizer que eu estou morrendo em um sistema dinâmico eu não posso usar menos quadrado mas eu posso ter no estado estacionário e aqui de autocorrelação dos resíduos então o menos quadrado também não pode ser interpretado estatisticamente não é que aí o modelo não possa ser usado pode mas você não pode dar interpretação estatística você não pode usar a incerteza por exemplo pra dizer que vai fazer propagação por quê? porque você usou pra chegar na função objetivo quadrática a hipótese de que os resíduos eram não correlacionados neste caso aqui tá? então meio parecendo tá legal essa questão e aqui é a curva dos quartis normalizados para chegar o próximo tá bem aqui é outro indicativo talvez esse ponto esse ponto aqui que deve ser o 21 e o 30 eu não consegui botar aqui o número deles eu tentei mas não consegui não sei ainda como é que faz esses dois pontos se eu retirei dois pontos talvez melhore as coisas aqui e agora vou mostrar uma análise que ninguém faz e todo mundo devia fazer que é este gráfico aqui o que este gráfico mostra esse gráfico mostra a região viável dos parâmetros tá? esse gráfico aqui é montado a partir daquele bootstrap que ele faz reamostragem então aqui são as combinações possíveis dos parâmetros P1 e P2 né? θ, K0 e energia de ativação repare que olha como é isso aqui isso aqui pode ser qualquer coisa menos uma elipse menos ou seja meus parâmetros não seguem uma distribuição normal absolutamente não tem como seguir tá? ela é altamente não normalizada e esses gráficos esquisitos é quando eu tenho um modelo que force que os parâmetros estejam altamente correlacionados isso é importante depois a gente vai fazer um outro ajuste só alterando a função sem alterar mais nada os mesmos pontos a mesma variância horrorosa igual a 1 sem blocar e você vai ver que isso já melhora bastante eu acho que eu botei o gráfico aqui com com a curva normal equivalente só pra mostrar como é diferente cadê? aqui ficou a escala ruim eu tenho que melhorar essa escala essa aqui é a curva normal é que a escala tá horrorosa tá? e a outra tá aqui pequenininha ela vem pra aqui ela sai do zero ela sobe por aqui e faz isso tá? eu tenho que melhorar essa escala aqui tá? tive que dar um zoom aqui né? só pra ver essa região aqui depois eu faço isso tá? mas isso tudo é isso tudo é tudo menos normal qual a importância de você traçar essa região aqui também tem a região de abrangência tá? a região de abrangência é o que tá em mais claro aqui tá? em rosinha esse gráfico fica melhor definido se eu aumentar um ponto eu fiz aqui pra mil pontos é que se eu fizer pra cem mil pontos vai demorar uma vida né? aí vai ficar mais preenchido aqui mas ele mostra que eu tenho algum problema que eu posso resolver como? experimentando umas leis pode ser que eu resolva nesse caso aqui a gente vai tentar uma solução matemática só mas que faz todo sentido tá? que é o seguinte eu vou rodar tentando diminuir a correlação entre os parâmetros lembra que eu falei que o caso linear a gente poderia diminuir a correlação diminuindo o valor independente menos a média lembra disso? sim fazendo a curva se tiver tempo se tiver impaciência eu mostro o caso linear eu vou rodar agora um caso que é esse mesmo problema só mudando a função o modelo cadê? é aqui então eu tenho que pegar o que? eu tenho que pegar o meu a minha planilha de dados vou mudar a equação nesses casos quando tem energia de ativação pré-exponencial essas coisas uma boa forma é que esse parâmetro aqui isso dá problema uma boa forma é tentar diminuir isso como? eu fazendo a seguinte alteração eu fazer 1 multiplicar isso aqui por 1 menos uma constante desculpe 1 menos uma constante que constante é essa? é uma constante para tornar as coisas muito parecidas ou seja esse A está 10 a 4 eu vou dividir aqui por alguma coisa como eu estou dividindo por temperatura aqui eu podia botar aqui a temperatura média TK médio eu vou botar aqui a sugestão do livro que é 630 Kelvin mas podia ser a temperatura média seria essa meu primeiro palpite claro como eu mudei aqui eu não vou precisar mais desse 1,17 aqui repare a função é a mesma eu não terei a física do problema eu não terei a física do problema eu só fiz uma transação assim como X menos X médio só fiz a transação mas isso muda completamente ao comportamento matemático do problema o resto fica igual claro eu tenho que mudar agora esses valores aqui isso aqui agora fica 9 é a menos 3 as restrições eu vou tirar vou deixar o problema sem restrição isso aqui se altera você bota o valor que você quiser eu só automatizei aqui para toda a gente ficar então eu fiz o que aqui eu peguei o valor menos 2 mil por cento valor mais 2 mil por cento se eu quiser eu posso botar por exemplo se eu botar 200 por cento ele vai começar do zero aí eu faço ele começar do zero 200 de zero até o dobro se eu botar 100 por cento aqui que a escala é de 50 por cento a mais 50 por cento a menos deixa eu rodar é sempre bom iniciar rodando livre deixar o programa balançar depois eu vou restringindo para essa é outra vantagem do programa você pode impor você pode impor aqui ó esse parâmetro aqui não pode ser acima de 1 1 vezes 10 menos 3 né esse 28 mil não pode ser acima de 30 mil pode impor essa é outra vantagem do programa em relação aos outros que tem por aí então ajustei a estimativa inicial aqui parametres eu não tenho que fazer nada é zero porque é o caso original dele esse aqui não vou ter a nada ah sim esse caso aqui eu sei porque já rodei está no livro também é com pequena covariança vou tentar aqui o relatório para depois eu já sei que dá pequena covariança mas como é que eu sei que a gente vai ver o resultado já já então salvei e eu vou executar o programa novamente tem tantas inalas abertas que eu não estou achando o programa cadê o programa o programa ele está aberto que o relatório está aberto as telas estão abertas as telas estão abertas eu só não estou achando ele o alt-tab não aparece o alt-tab não aparece o alt-tab não vai aparecer alt-tab cadê o R eu vou fazer de novo eu vou rodar de novo então então lá já salvei já salvei deixa eu confirmar se está salvo mesmo cadê a planilha salvo salvo vou confirmar que o modelo é o modelo correto K0 TS vezes 1K ok 10 a menos 3 28 mil certo aqui tudo bem não vai dar erro mas deixa eu botar 10 a menos 3 até salvei não preciso fechar se quiser fechar posso fechar deixar aberto e vou executar e vou executar ele está demorando porque ele está fechando todos aqueles gráficos aquelas dezenas de gráficos que ele abriu ele deu um pau aqui na forma como eu digitei a função cadê a forma como digitei a função ah faltou um parêntese sempre esqueço esse parêntese sempre esqueço claro eu abri um parêntese abri um parêntese aqui tinha que fechar aqui fechar um parêntese sempre esqueço isso toda vez eu rodo esqueço eu botei mais um parêntese na função e não tirei não não esqueça de salvar também já pedi tempo para caralho alterava aqui não salvava rodava ele rodava com o arquivo anterior o que está acontecendo salvou o pastel por isso que é bom fechar fechar tem a vantagem que você garante que saiu ok vamos rodar aqui pronto está executando já executou o NLS já executou o NLOPTR está no PSO encontrou essa solução é a solução próxima do livro então está rodando certo está convergindo 00765 28.000 é isso mesmo 00756 ok rodou o bootstrap também ah eu rodei poucos pontos né é bom vamos ver o relatório aqui vamos ver o relatório aqui o relatório já dá para ter uma boa desconfiança que está acontecendo bom aqui são é bom primeira coisa é o mesmo algoritmo é a mesma coisa só que agora ele rodou em 179 interações quanto foi da outra vez você lembra 382 isso já é um bom indicativo quando você roda em menos interações a coisa matematicamente é mais redonda ele demorou menos tempo para alcançar o ponto ótimo é um indicativo bom não quer dizer que está certo mas quando você aumenta muito a quantidade de interações para resolver o problema a gente vai te iniciar não está boa a forma do modelo não está bom os dados podem estar ruim já é uma coisa uma coisa boa a segunda coisa boa não aqui os dados não vai mudar porque não depende do programa o resíduo também deu legal o outro também já tinha dado não tem problema o ponto ótimo muda porque mudou o parâmetro mas todos muito parecidos mas olha a incerteza como ficou a incerteza relativa você lembra o quanto a incerteza relativa 4.000 4.000 4.000 a E.A. não mudou a E.A. continuou em 102% mas a outra que era 4.000 foi para 71% já é o tamanho muito indicativo é altíssimo ainda isso não serve para nada mas estou na direção certa esse modelo me parece que é melhor do que o anterior olha aqui os coeficientes de correlação entre os parâmetros era o quanto antes o coeficiente de correlação entre os parâmetros era 1 o coeficiente de correlação entre os parâmetros era 1 o maior possível ou é mais 1 ou é menos 1 esse é o maior possível olha como deu 0.17 já deu o mais interessante parece que esse modelo é melhorzinho tá então esse é um critério de escolha de modelos que as pessoas não estão usando só estão usando aqueles critérios AIC R2 R2 tem que usar esse critério da correlação entre os parâmetros a forma da região viável a gente vai ver no gráfico e aqui aquele relatório que deu melhor repare o AK que deu já menor do que o anterior aí eu posso comparar esse com o outro porque eu sei porque lá foi positivo aqui foi negativo então um negativo é menor do que o outro então por aqui já deu melhor também tá então você compara esses critérios aqui uns com os outros repare o R2 deu o mesmo valor a função objetivo também não mudou não mas o AK que já mudou significativamente deu muito melhor que o outro opa já é uma coisa também algum desses é o critério não não existe o critério é a soma de indicativos mas esse aqui é o que eu gosto muito opa deu covarência pequena entre os parâmetros é alguma coisa tá e vamos ver o gráfico disso o gráfico disso os outros são muito parecidos né vou mostrar aqui o o resumo da ópera esse aqui é o resumo da ópera muito parecido com o anterior não mudou muita coisa aqui tá muito parecido esse aqui são os resíduos tá agora vamos ver a forma da região de abrangência a forma da região de abrangência não ficou claro né não ficou claro fica meio desperto é porque tem poucos pontos tá eu só rodei com cinco pontos mas vamos ver a forma equivalente a forma equivalente se eu pudesse admitir normalidade ó ó a forma equivalente se eu pudesse admitir normalidade ó não deu aquela coisa espichada um elipse bem espichada por quê? porque aquilo ali é autocorrelação correlação entre os parâmetros aqui não deu quase zero de 0 para 17 já fica próximo de um de um círculo na verdade os eixos já ficam quase os eixos da elipse já estão quase paralelas aos eixos das ordens que é o ideal eu vou rodar aqui o mais pontos tá pra poder preencher aquela raiz vou pegar aqui é esse o problema é esse o problema eu vou aumentar aqui ó em vez de ser botar 10 mil pontos já tá com mil eu vou botar 10 mil aí vocês vão tirar um tempinho pra me rodar vou executar de novo repare não alterei nada ainda é o problema não correlacionado só pra preencher melhor a região de abrangência só ver tá salvo vamos garantir ele vai vir repare o ponto ótimo é o mesmo não vai mudar mas ele vai rodar aqui em vez de ele vem para mil vai ter que rodar um pouquinho mais tá mas é rapidinho é 10 mil ele vai gerar mais pontos pra preencher aquela nuvem de pontos aproveitar que tá rodando seu microfone começou a chiar muito carinho meu microfone é que aconteceu agora e agora ficou melhorado contato aqui acho que eu mexi alguma coisa aqui ficou bom contato 4400 500 deixa eu anotar aqui tem umas escalas de gráfico pra fazer tem escala também da curva normal não da curva normal não daquele que tem um gráfico lá que tem do boxplot das escalas ó vou aqui volto já aqui é o tempo que termina aqui assim Pronto, ele rodou já o PSO, repare que deu o mesmo ponto, 00765, 27000, o bootstrap também rodou gerando os gráficos, os gráficos são os mesmos que da ultima rodada, só que gerou mais pontos para desenhar a região de abrangência e região viável, aí vai ficar mais claro para vocês aqui ó, ó, aqui, cadê, 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 aqui, isso, então rapaz, ó, é que agora preencheu mais, tá, o que está em rosa, em vermelho mais claro, em rosa, magenta, é na região viável o que está dentro da probabilidade 90%, e os pontos em vermelho a região viável, ou seja, são os pontos encontrados como solução do meu problema, tá, a região viável é o que? são o conjunto de pontos que resolvem o problema, não é o ponto de mínimo, mas se eu colocar, ele satisfaz as restrições, tá, quem é o ponto de mínimo é esse aqui, de todos esses pontos, o que tem menor valor de função objetivo é esse aqui, todos os outros pontos são viáveis, eles rodam o problema, eles calculam a função objetivo, eles calculam a fração, são pontos fisicamente plausíveis, mas deles o que tem menor função objetivo é esse, o ponto ótimo aqui, e repare que ele é muito próximo de uma elipse com os eixos da elipse paralelos aos eixos da ordenada e da abscissa, tá, falta desenhar aqui, eu vou desenhar na próxima versão, a equivalente normal, tá, é que eu desenhei separadamente, mas vou botar nessa figura aqui, tá, então, esse é outro critério, tá, para tomar a decisão de qual o melhor modelo, o melhor modelo, é, além de ter os critérios quantitativos, esses aqui, tá, além de ter também aí, o que tiver menor correlação entre os parâmetros, também a forma da região viável é muito importante, tá, então, se pôr para escolher o modelo, eu ficaria com o modelo descrito pelas equações que tem menor correlação, cadê ele, ah, tá na planilha, fechei a planilha, aqui, este modelo é um modelo que me parece mais adequado, tá, este modelo que é descrito por essa equação, tá, e agora, o que é que eu posso fazer para melhorar, tá, bom, poderia, novos experimentos, mas ainda assim, com esses mesmos dados, eu tenho que melhorar, por exemplo, uma coisa que não está no livro, que não vi, nem o autor original, nem os, é Carlos Pinto que pegou esses dados, foi blocar esses dados aqui, ó, blocar os dados, ou seja, ó, repare aqui, é 60, 60, 120, 120, 120, claro, você tem que olhar as duas grandezas independentes, tá, eu fiz esse trabalho e bloquei, e vou pegar e vou rodar esse mesmo problema só com blocagem, tá, vamos só lembrar aqui do relatório, só lembrar o relatório, qual foi a incerteza que a gente obteve, ó, a incerteza, cadê ela, ó, 71,4%, 102,9%, nem melhor do que o caso com correlação, mas ainda está ruim, isso aqui, por esse critério, o modelo não serve para nada, mas porque ele usou homossedasticidade, vamos fazer o seguinte, vamos blocar os dados e vamos calcular a correlação, a, o desvio padrão dos dados, como incerteza do tipo A, considerar a incerteza de resolução, a incerteza de calibração, todas as incertezas possíveis, e vamos ver o que acontece, o que é o que eu fiz, o que é o que eu fiz, então eu peguei, bloquei os dados, aqui, cadê, ó, vou copiar aqui só uma coluna com a blocagem, aqui a blocagem, A, B, C, D, D, F, G, P, Q, T, U, T, T, T. Pode ser qualquer nome, tá? Pode ser número, pode ser nome. Bom, só não use letras gregas, vai ser até difícil. Não sei se roda, porque tem que ter letra grega. Copio pra cá. Repare que já tá blocado, tá vendo? Tá vendo? Tem repetições aqui. E vou ter que alterar também a coluna. Essa coluna aqui, que tá tudo 1, eu vou tirar. Só pra desencargo de consciência, mas na verdade nem precisava, tá? Mas só pra ficar bonitinho, que isso aqui é a incerteza calculada pela planilha, embora o programa não use, o programa calcula, tá? O importante é eu tirar aquele 0 lá. Vou deixar essa pola aqui. O que é que não vai usar? Vou tirar só aqui. Eu tenho que tirar esse 0 daqui, tá? O que é que esse 0 significa? Vou usar os dados informados. Se eu tirar 0 e botar aqui, 0,01, quer dizer que, quando eu tiver uma amostra só, num bloco, eu não dá pra coluzir o padrão, então ele pegar, se eu botar 0,01, ele vai botar 1% do valor do bloco. Não, 1% é muito pouco. Vou botar 5%. 5%. 5% no resultado analítico. É razoável? Razoável. Estou exagerando pra menos ou pra mais? Não, tá. Razoável. Vamos botar 5% aqui. Que eu acho que hoje em dia você consegue coisa melhor, né? vamos ser conservadores. Então, salvei. Vamos ver se tem alguma coisa pra alterar aqui. Não tem, né? Não tem. Deixar livre pra rodar. Sumiu o valor que der. Já bloquei. Tudo blocadinho. Ok? Tá salvo. Tá salvo. E vamos rodar. E vamos ver o que acontece com nossa amiga incerteza. Vou botar o R, né? Vou botar o R. Rzinho aqui. E... Até executar. Ótimo. Já executou. Já está no PCO. Repare. Mudou muito pouco. Mas vai mudar. Porque agora o problema é terossedástico. E aí ele muda o valor do ponto ótico. Mas não muda muito não. Mas muda. Mas vai mudar significativamente. Na incerteza. Não muda muito. Não muda muito. Quem são os sobreviventes? Deixa eu ver quem são os sobreviventes. Eu, eu, Felipe e o Elton. Também são duas horas, 11 horas quase. É. Mas, olha, coisa, não é, não querendo me ofender, né? Mas o senhor é um senhor de idade, né? Está aqui ainda com ânsia de aprendizagem. Às 11 horas da noite. Né? Ou seja, pode ser senhor de idade cronológica, mas o espírito e a vontade de aprender ainda é de um jovem, né? E todos os jovens, a exceção do Felipe, já foram embora. Deixa eu ficar mais. Olha, ele rodou direitinho. Aí ele vai demorar um pouquinho, porque estamos no strap, né? É, o PSO, ele geralmente não encontra convergência não, tá? Geralmente ele para por quantidade de... de interações. De interação. É pela natureza do... 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 como ele resolve o problema, tá? Ele... ele é tipo um... por isso que a gente chama de partículas. É como se fosse um monte de abelhinhas. Cada abelhinha vai percorrendo um caminho e vai pesquisando. Ele faz uma árvore de busca. Já rodou, tá rodando os gráficos aí. Aí, nesse caso, ele rodou a autocorrelação, a correção cruzada. Olha aqui. Então, vamos lá no relatório. Olha, o problema é outro, tá? Aqui é etero sedástico. Então, repare, os números mudam aqui. O coeficiente de correlação, 0,54. Mas o outro era 0,17. Mas era homo sedástico. Aqui é etero sedástico. Mas olha o que acontece com a nossa amiga incerteza. Ô. O ponto ótimo não mudou significativamente, não. Ficou quase o mesmo. É, é. Mas a matriz de covariança ficou completamente diferente. Era 28 mil. Até porque ele estava considerando uma homoestecidade com variância 1. Variância 1. Muito alta. Em fração molar. Não tem sentido. É. 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 Mas tudo bem. Eu reproduzi o dado dele. Eu quis mostrar o meu programa. Mas eu estou dizendo que tem muita gente que faz isso. Ah, eu mostro a cidade. Bota um e vai embora. Cara. É o que o pessoal faz em geral com a regressão ordinária, ô, Carlos. Mas pelo menos utiliza uma variância mais ou menos, né? Sim, sim. Sim. Fisicamente. Fisicamente, que faça sentido. Olha aqui, ó. 0,8, 1%. Agora vamos ver os gráficos. Olha como ficou esse gráfico. Não mudou muito, porque 0,54 para 17. Mas, é. Deixa eu ver se tem. Agora aqui dá para ver na escala. Dá para ver aqui, ó. Repare, ó. Essa curva azul é a curva da elipse normal, tá? Observe que a forma ainda é próxima, né? A curva é completamente diferente. É muito, muito mais leptocúrtica, a curva normal, do que a realidade dos dados. Então, se a pessoa fosse usar como distribuição normal isso, ia danar. Porque, ó, como ela deu meio menor, do que a região brasileira, ia ser essa aqui, ó. Muito maior. Bom. Teria mais coisas, mais detalhes para discutir, mas eu acho que por hoje é só, é 11 horas aí. Bom demais. De qualquer sorte, está disponível aí. Pode usar para linear, você bota lá a função linear e roda. Se vocês quiserem, eu posso rodar aqui o caso linear. Mas, mas a vantagem é que, em relação aos outros programas, né? É que você desenha a região de abrangência, tá? Pode impor restrições, que os outros programas geralmente não aceitam. Então, trabalha com blocagem. Então, o programa é mais flexível. Claro, claro. Falou, grande jovem. E amanhã, eu vou disponibilizar com vocês. Esse programinha aí. Tem só uma questão de escala lá, que eu tenho que melhorar a escala. Você vai tentar transformar isso em um pacote do R? Cara, eu não sei gerar pacote no R, não. Teria que ter alguém de área de informática aí. Eu não sei fazer. Não, digo assim, né? Você colocar lá naquele sistema deles. Botar o que ele chama de CRAN, né? Mas é porque ele tem uma forma de fazer isso, tá? Tem, tem. Eu não sei fazer isso. Eu não tenho paciência para aprender. Se você souber de alguém que saiba e queira trabalhar em parceria com a gente, a gente faz. Eu pego o programa, bota aí, ele fica como coautor, não tem problema nenhum. Também não quero pagar nada, né? Não quero pagar alguém para fazer isso. É que o programa, ele ainda tem umas coisinhas que eu quero melhorar. Eu comentei algumas delas aqui, né? Mas aqui na UESC, aqui na Universidade Estadual de Santa Cruz, tem um grupo que trabalha muito com R. Assim que o programa estiver um pouquinho melhor do ponto de vista de apresentação, mas com outros casos rodados... Aí você vai chamar os... Me parece que o programa está funcionando, não tem nenhum problema, não. Mas tem algumas... A gente tem que validar primeiro, né? Tudo que eu rodei até hoje funcionou, mas... Sempre fica o pé na cova, né? Ou, o pé na... Pulga atrás da orelha, né? Para eu chegar... E pedir para disponibilizar para o mundo, eu tenho que ter um pouco mais de segurança. Mas se souber de alguém que queira trabalhar em parceria, eu estou afim. A gente pode trabalhar junto. Também, se você quiser usar o programa aí, nos seus artigos, fica à vontade aí. Amanhã eu vou... Eu vou disponibilizar ele para todo mundo. E tem um manualzinho qualquer que ajuda a entender? Manual, manual, não tem não. Eu vou fazer um... Um rascunho de manual amanhã e vou mandar para vocês, tá? Teria que ter tempo também. Se você saber também de alguém que queira trabalhar junto aí, algum aluno de iniciação científica, por exemplo. Algum jovem aí que queira. Esse programa, como eu falei, tem um monte de opções. Eu já testei várias delas, mas tem um monte ainda de opções para testar. Aí o cara fazer um... O que a gente chamava de chinês, né? Fazer um teste exaustivo. Várias combinações, né? Para ver se está tudo certo. Hoje mesmo, a Viúna que não está, que é a escala lá do gráfico, então sempre tem esses bugzinhos. Mais de forma do que de conteúdo. Tá bom. Então... Beleza. Até terça que vem, então. Terça que vem. Tá? 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 Tá?